Bom, a partir de hoje até o dia 28, sexta-feira, os selecionados no programa Mais Médicos devem comparecer aos municípios para início das atividades nas unidades de saúde. Esta é a 18ª fase do programa. Os profissionais vão atuar na atenção primária das unidades de saúde em mais de mil municípios em todo o país. O teste do pezinho, um exame obrigatório nas maternidades e nas unidades de saúde pública. Com ele é possível diagnosticar pelo menos seis doenças. Yasmin acaba de dar à luz a pequena Manuela. Com três dias de vida, a bebê já vai deixar a maternidade com o teste do pezinho realizado. Eu acho importante porque ele dá uma segurança maior, né? Tipo, a gente às vezes nunca sabe quando é que vai ter alguma doença ou alguma coisa assim. É importante detectar essas coisas. O exame é uma triagem neonatal obrigatória realizada em todos os recém-nascidos no país pelo Sistema Único de Saúde. Por ano, quase dois milhões e meio de bebês são submetidos ao procedimento. O teste do pezinho, ele é fundamental para quê? Para que se descubra o mais rápido possível, se detecte o mais rápido possível, algumas doenças que precisam ter o tratamento iniciado o mais rápido possível. Para quê? Para evitar que hajam sequelas, que a doença se instale e muitas dessas doenças, elas se instalam e o que acontece até iniciar o tratamento já é irreversível. O exame não oferece nenhum risco para os bebês. O pezinho é escolhido para a picada por ser uma área bastante irrigada, o que facilita a coleta do sangue, que deve ser feita entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê. Esse período do terceiro e quinto dia é a janela ideal para detectar essas seis doenças. Se colher mais cedo, pode ser que algumas delas ainda não tenham teste positivo. E se demorar muito para colher, também pode acontecer que já não se detecte. Assim que puder, deve fazer. É isso aí, um teste importante para a saúde do recém-nascido. Então, vamos lá.